Estou de branco Happy 2016 para nós Pra fechar o feriado Fechar, virar o ano Vim pra Caraguá Pra virada Dia de virada Olha quem tá se maquiando e ficando belas Momento make-up Com o Samira Né, Samir? É E a Lini Becker Ela está passando nesse momento um rímel Mas olha o que eu fiz O que você fez, Samir? Minha Nossa Senhora O que aconteceu? Deu ruim? Ela molhou todo o meu pincel Ih, Samir Samir, não era pra você lavar o pincel Era pra lavar o seu dedo Que você enfiou dentro do meu delineador Ah Ah Nossa Tá aprendendo, é assim que começa Quantos anos você tem, Samir? Ah, sete anos Tá aprendendo desde cedo já se maquiar Com alguns erros, né? Molhando o pincel Mas é assim que a gente aprende Quer vir maquiar, avó? Vem Vai lá, Brana Levantar os olhos assim pra cima Vai maquiar também, Zé? Eu marquei você, avó Tá, já vou lá Rapidinho, a gente Você vai ver Pode mudar Transforma só, avó O peru deu certo, Zé? Tá, tá usado É? Nossa, gente Tá com cheiro de gás Eu acho que, eu acho que, eu não sei Eu acho que tá ainda deixando uma voz aqui Se virar ou não comendo uma picanha Comendo uma picanha e ouvindo música alguma Virou, virou? Virou, virou Virou, virou Vai, Samy, filma Tchau 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 eu já conversei com o moço, a gente vai comprar amanhã, não tem dinheiro aqui agora, tá bom, o que você quer Samy, uma espada, uma espada, a gente compra a espadinha amanhã, porque agora eu não senti dinheiro, é o Tomás com espada, agora Samyra com espada, é porque a tal da espadinha brilha, vai virar amiga do Tomás, ah, dá, Tomás é pilantra, ela tem 6 e o Tomás tem quanto? Tomás conquista todo mundo, 3, Tomás é Caissari, conquista de 40, chega malandrão, pimpão, ensina a música pra Samyra, Adeus ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo, no velho, que tudo se realize, no ano que vai, no ano que vai, Samy, aprendeu? A Samyra gosta do suíte 14, você gosta do suíte 14, Samy? Suíte 14, banheira de espuma, nós dois se amando e a lua foi testendo, Acho que ela não sabe muito não, tá só mexendo tudo lá a boca, assim ó, para lá lá lá, Ó lá o pessoal comendo picanha no rechou, quem sabe se virou ano ou não, tá só sentado aqui ó, na picanha lá, E aí Brasil, cheguei, Brasil mano, Você tava no Brasil, ô trouxa Já? Oi? Oi já? Chegou? Cheguei, voltei, voltou para ficar? Para ficar, e que que cê tá aprontando aí, enquanto tava fora já? Comida boa? Ah, comida boa, coisa diferente, o que que rolou aí ó? Aí eu fiz um pão de vaca, que é um bolo de carne moída, muito gostoso, receita da avó, receita da avó, da sua avó, carninha de panela, arroz, carne moída, arroz, que tem arroz, já embrulhou tudo? Já gostei, mas só que eu não sei, demorou né? Hummm, carninha de panela com molho, porque cê gosta... Ah, cê tem que ter né? Gosta do molho né? Outro dia uma colega falou assim, nossa Janja, mas é sempre tanto molho, mas ele quer assim, bastante molho, ele não quer carne seca, né? Não, carne seca é ruim, carne de panela boa é com molho, é a da Janja, um dia cê tem que ensinar aqui pra gente Eu ensino, é super, é fácil, é tranquilo, é essa E a virada, como foi? Então, foi maravilhoso Olha lá, olha lá Olha, muito fã, fica mandando recado pra você Pô, onde? A tia acha na rua? Ah, eu tava numa festa, um menino, um lancinho de lá, esse menino tava muito... Tava na balada? Era isso, não, não é balada, né? Ele me revelou, familiar Aí ele assim, toda hora, só era com os outros Esses meninos tão falando alguma coisa de mim, meu Deus do céu Aí eu digo, eu não sou boba, vou dar um feliz ano novo pra ele Aí ele disse, ai Janja, ai eu amo você porque eu sou muito fã do Cristi Manda um abraço pra ele, fala pra ele mandar um abraço Na minha rua o menino, eu achava que ele tava em grupinho falando de mim Mas ele tava falando bem, porque eles... Ah, mas tem que falar bem, né? Adoro E saudade que retornei no nosso dia, nós sofreu e dormiu Vamos voltar com o 2016 a toda Muita novidade, muita coisa boa Graças a Deus, tudo E vai que vai Muita paz, né? Muita saúde Isso, dinheiro no bolso Dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender Pra dar e vender e pronto E é isso, galera Cristian Figueiredo está de volta Sabe quando dá um branco assim, você vai falar alguma coisa e você esquece? Cristian Figueiredo está de volta Aí para vocês, na casa de vocês Para alegria ou infelicidade de vocês Ou azar ou muita felicidade Aí na casa de vocês Todo dia aqui no Daily Vlog E duas vezes por semana Lá no Fico Louco Programação do Fico Louco volta a semana Ou quarta ou domingo o primeiro vídeo E Daily Vlog a partir de hoje Vamos meter bala Meter bronha Meter bronha na chavasca Não É nóis, gente Tamo junto Um beijão pra vocês O avião, né Que tava na praia Paraty Só barulho de mar Agora é barulho de avião Pra simbolizar que eu tô na cidade Chega do barulho de água, né Agora é barulho de poluição De avião De fumaça Beijo, galera A gente se vê amanhã Para o próximo vídeo aqui no Daily Vlog De Cristian Figueiredo Falou, tchau Fui, pá